Olá, meu amigo e minha amiga. Vamos para mais uma edição da Notícia Howie, Pílota do Romo do Petróleo. A edição de hoje é uma edição muito especial. Não somente pelo tema, mas também pela pessoa que eu convidei a participar conosco. O tema é falar sobre federação de partidos. E eu acho que você não tem ideia do que é. Será que eu estou certo? Porque eu há uma semana, estou sendo bem franco, eu não tinha ideia do que é isso. Depois de uma reunião que eu tive com alguns colegas, que eu fui entender um pouquinho o que é, fiz umas pesquisas e tal. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer um vídeo sobre esse tema. Aí eu chamei uma amiga, a Faviana, lá do Rio Grande do Norte. Conheci ela na minha militância curta, na parte sindical, na área do petróleo. Aí eu perguntei, Faviana, você entende um pouquinho sobre esse tema? Ela falou, não, eu posso contribuir sim. Então, qual é que a gente vai fazer um vídeo? Para poder a turma aí que nos segue aí no canal Cláudio Mundo de Espetoria do YouTube, do Facebook, possa entender um pouquinho sobre esse tema que não é abordado na mídia clássica, na Globo, na SPT, outras redes aí. Eu vou chamar a Favá e já inicio já com uma pergunta aqui, básica. Favá, o que seria federação de partidos? É uma criação da cabeça de algum brasileiro, de alguma brasileira, ou é uma temática que já foi testada em outros países? Queria passar para você aí, Favá, e fique à vontade aí em contribuir com a gente aí nessa temática. Olá, Cláudio. É um grande prazer, na verdade, participar do canal do Cláudio Nunes, porque também, além do papel que já faz junto aos petroleiros, é uma forma de democratizar informações importantes como essa. Então, para mim, é uma honra participar. O que é, Cláudio pergunta assim, o que é a federação de partidos? Quem criou, quem trouxe essa ideia para o Senado? Na verdade, a federação de partidos é a união dos partidos em torno de um programa para uma legislatura. Essa é a experiência. Ela não é para o momento eleitoral. A federação de partidos é a união de partidos, é uma união programática, portanto, em torno de um programa, pelo tempo da legislatura. E de onde vem essa ideia? Na verdade, essa ideia não é nova. Essa ideia funciona em vários países. E quando dá a Constituição, esse tema também, lá dos anos 80, a nossa Constituição de 88, esse tema foi abordado. Então, não é um debate novo. E onde está a experiência da federação de partidos? Antes de falar do projeto aqui, eu queria só trazer uma informação bem breve. Na verdade, nós temos êxito, né? Temos experiências exitosas aqui na América Latina, mas na Europa também. Nós temos essa experiência em Portugal, nós temos essa experiência no Chile, nós temos essa experiência no Uruguai. O Chile, inclusive, essa experiência foi tão exitosa que ela governou, nós temos uma, na história, o Chile tem uma federação partidária que governou o país durante 20 anos em vários processos eleitorais apreciado e deliberado pelo povo chileno. Ela ainda, hoje, existe a federação. A Alemanha é um outro exemplo. E olha que a Alemanha é exemplo em vários aspectos, né? No período pós-segunda guerra mundial, a Alemanha avançou muito nos processos democráticos. E a Alemanha tem uma experiência exitosa e positiva da federação de partidos. E aqui no Brasil, em que consiste a proposta? O Cláudio falou num projeto de lei, é o projeto 25-22. Esse projeto, na verdade, ele foi resgatado de 2015, ele foi apresentado em 2015. Esse projeto de lei, ele não altera a Constituição, não é emenda constitucional, até porque a Constituição, ela já possibilita isso. Ela altera a lei dos partidos e a lei das eleições atuais. Essas duas leis são vigentes no momento. A lei dos partidos, a 9096. O projeto de lei cria o artigo 11-A. E esse artigo 11-A, ele vai regular a criação e o funcionamento da federação. E ele cria o artigo 6-A na lei 9054, que é a lei das eleições vigente. Que alterações são essas? Na verdade, a alteração da lei 9096 não altera a lei, apenas acrescenta a possibilidade e a regulação do funcionamento da federação. Como essas federações poderão ser construídas? Essas federações, elas só podem ser construídas até o processo das convenções eleitorais anterior à eleição. Depois disso, não é possível fazer a federação, a não ser para a próxima legislatura. Ela é feita atendendo aos critérios da lei e a federação concorre ao processo eleitoral, seja executivo ou legislativo ou para o legislativo, respeitando as exigências da legislação. Inclusive, a cláusula de barreira. A diferença aqui é que quem vai responder a cláusula de barreira é a federação e não os partidos individualmente. Os partidos participam da federação proporcional ao seu peso, ao seu tamanho, inclusive na captação de votos. O artigo da lei 6A, que é a proposta para a lei 9054, ele vai também adequar à federação às exigências da própria lei. Então, a federação, ela terá que responder ao que a legislação eleitoral hoje estabelece, tanto a legislação de partidos como a legislação eleitoral. Isso é a federação. Na visão de vários especialistas em política e os consultores do parlamento, a federação é vista com grande simpatia, porque ela, sem minimizar a organização, sem fragilizar a organização política, ela garante a pluralidade de ideias e fortalece a democracia na medida em que a união não acontece em torno do processo eleitoral da captação de votos, mas a união acontece em torno de um programa e obrigatório este programa ser eleito até o final da legislatura. É, estou entendendo aqui que, na verdade, ele acaba, vamos dizer assim, é um avanço, é uma correção da lei eleitoral atual, que, na verdade, nós lá atrás, quando foi aprovada a reforma eleitoral, nós já tínhamos avisado que teria problema no futuro e agora isso aí, na verdade, acaba, vamos dizer, corrigindo. Estou pensando aqui, lembrando, Fafá, com as situações que ocorriam em mandatos anteriores, tanto de prefeito, governador, presidente da república, onde ele vinha com aquela coalizão que fez a eleição, aí, mais ou menos, vamos dizer assim, no meio do mandato, quando tinha novas eleições, tinha, após aquelas eleições, tinha que fazer aquela leitura construtural e fazer uma nova grupo de apoio, né? E, infelizmente, em alguns governos, utilizavam a parte das finanças públicas, vamos dizer assim, da arrecadação para desvios, para poder comprar deputados, comprar vereadores, para poder fazer aquela coalizão, vamos dizer assim. com a federação de partidos, cria-se uma dificuldade a mais para que ocorra isso, né? Porque o mesmo grupo que participou da eleição tem que caminhar junto até o final do mandato. Aí você... E esse grupo, ele foi eleito para responder uma simples pergunta, eu fico imaginando, você, Federação X, o que você tem de proposta para a minha cidade? O que você tem de proposta para o meu estado? O que você tem de proposta para o meu país? Aí o meu voto, eu sei que ele vai caminhar junto no mandato inteiro, não vai ter desvios, vamos dizer assim, no meio do caminho, ideológicos, né? Mas vai seguir aquela... Seguir a resposta que foi dada para mim como eleitor no início do mandato. Eu acho superinteressante mesmo, positivo também, em relação a isso. E em cima disso aí, né? Eu sou afiliado ao PCdoB, eu sou aqui de Macaé, eu sei que você é, Fafa, também, filiado ao PCdoB aí no Rio Grande do Norte. Aqui no nosso municipal aqui, essa temática chegou para nós semana passada, então a gente está meio, vamos dizer assim, verde nesse debate. E eu queria saber, em relação a você, que você é mais engajada do que eu no partido, o que o PCdoB enxerga em relação à importância da federação dos partidos, em relação à democracia, em relação ao nosso país, né? O que ele enxerga de importante? Que valor que tem? Vale a pena gastar? O PCdoB está gastando energia para poder ser aprovado essa mudança? Que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. E a expectativa também do PCdoB, né? em relação à pós-aprovação da vidação do partido, quais as expectativas para o futuro? Essa questão, ela é muito importante que o Cláudio traz aqui. Para o PCdoB e a história do PCdoB é a luta pela liberdade, pela democracia, para que a sociedade possa construir a sua emancipação. Que, inclusive, no nosso entendimento, ela precisa superar, inclusive, o estágio atual. em que nós vivemos, que é o estágio do capitalismo. Mas, para isso, é preciso que a sociedade avance na sua organização, tenha plena liberdade e a democracia mais ampla possível para permitir o debate da pluralidade de ideias que tem em qualquer nação. Imagine uma nação como a nossa, que é um país continental. Nós temos um país extraordinário, mas um país também muito grande, muito desigual. Então, a história do PCdoB é essa luta para garantir o espaço e a democracia. Nesse sentido, para nós, a federação, no momento atual do Brasil, ela é um instrumento importante para o fortalecimento da democracia e para a garantia da pluralidade de ideias. Por que nós acreditamos que a federação, ela fortalece a democracia? Primeiro, porque a federação, ela tem um caráter nacional. E num país como o nosso, a gente vê muitas vezes que tem o partido da nacional, mas o partido do ar no Rio de Janeiro é de um jeito, em São Paulo é de outro. A federação, ela é programática e ela tem caráter nacional. Então, isso ajuda a dar mais estabilidade às organizações políticas. Segundo, essa questão que o Cláudio levantou do fisiologismo, tem avançado muito essa ideia de que o mandato é uma coisa particular, tem avançado na cabeça de alguns parlamentares, mas a sociedade não pensa em isso. E, de fato, o mandato não é instrumento particular. O mandato é constituído em torno de propostas, de ideias, essas ideias, elas são não da pessoa, mas das organizações que aquela pessoa representa. Então, a federação, por ser programática e por existir durante a legislatura, ela dá mais estabilidade e ela serve também como uma barreira. Claro que o fisiologismo, ele tem que ser combatido pela sociedade, inclusive, procurando saber quem é o candidato, quem são os partidos que ele representa. A sociedade precisa se inteirar mais para não ser enganada, como muitas vezes é pelos salvadores da pátria, pelos falsos messias que aparecem na hora da eleição. organização. Então, a federação, ela fortalece essa ideia da organização partidária e da representação de ideias, de programas e não de pessoas. Por isso que nós consideramos que ela é muito importante nesse momento, porque a legislação atual, a legislação que ela é autoritária, ela dificulta a representação ampla da pluralidade de ideias. E ter muitos partidos não é um problema. O problema é que partidos, mas veja, a legislação atual, ela instituiu cláusulas de desempenho que, progressivamente, elas ameaçam a permanência de siglas importantes e conhecidas como o PCdoB, como o PSOL, como o próprio PDT. e outros para a rede, solidariedade, são partidos que têm ideias, que têm história e que podem ser impedidos de ter representação e voz mesmo tendo um voto por conta da atual legislação. A federação por unir os partidos, ela vai responder a essa legislação com mais condições de atingir ou de superar esses entravos que podem impedir a pluralidade de ideias no nosso parlamento e também nos executivos. Então, para o PCdoB, nós vimos com muitas simpatias, apoiamos o projeto, discutimos o projeto e queremos que ele seja aprovado. Essa não é uma ideia nova e, para nós, ela é muito importante. O Brasil, nesse momento, ele precisa retomar e reencontrar o trilho da democracia tão ameaçada a todo instante. Então, por isso aí, a nossa opinião sobre a federação de partidos como um avanço e como um instrumento de fortalecimento das instituições, da democracia e do próprio parlamento. É, pessoal, então, deixar... Eu fiz as pesquisas antes aqui sobre esse tema. Eu recebi foi uma aula aqui. Eu tenho certeza que você que está assistindo também recebeu uma aula sobre federação de partidos. Então, eu agradeço muito que você está assistindo até esse momento. Pessoal, não deixe de curtir caso você esteja assistindo no Facebook. Não deixe de dando like caso você esteja assistindo no YouTube. Não deixe de deixar seu comentário, suas dúvidas também. Fique à vontade. A gente não deixa nenhuma pergunta sem resposta. Caso a pergunta é algo muito profundo, a gente acaba assistindo novos vídeos baseados nesse tipo de questionamentos. Já para finalizar mesmo o vídeo aqui, vou passar a palavra para a Fafá. Na introdução, não expliquei muito bem. A Fafá, eu conheço realmente na militância, na área do petróleo, lá na Pela FUP. Quando... Aí foi em 2016, 2015, quando eu estava na FUP lá, eu fui conhecer um pouquinho mais sobre a Fafá e trazendo um aprendizado, não somente a Fafá, mas também, na época, eu cheguei a pegar a Diva Newton na FUP e outros colegas também lá e você aprende muito ouvindo essas pessoas. Aliás, essa é uma marca até do próprio PCdoB, de a gente ouvir, dialogar e construir junto. Essa é uma marca que foi, na verdade, que me atraiu para poder, vamos dizer assim, colar no PCdoB. Vou passar para a Fafá para as suas considerações finais. Fica à vontade, Fafá, para poder finalizar aí. E, novamente, agradeço muito pelo aceito, pelo convite para falar sobre esse tema que é extremamente importante, mas não está sendo falado até por causa das pautas que estão em relevância, que é a CPI do fim do mundo, a relação à Copa América e a própria pandemia também. Vou deixar contigo aí para você fazer as suas considerações finais. Eu quero aqui nas considerações finais, primeiro, agradecer muito o convite do Cláudio. Segundo, eu sei que vocês já conhecem o Cláudio, mas para quem não conhece o Cláudio, é essa gentileza que vocês estão vendo aqui. Na verdade, ele é uma fonte de inspiração na militância. O Cláudio é a grande liderança da Transpeta. Eu conheci o Cláudio quando eu não era diretora da FUP nos fóruns nacionais da categoria e ele também não era o diretor da FUP, mas era uma liderança nacional. Era não, era uma liderança nacional no âmbito da Transpeta, sempre no compromisso dele com a luta dos trabalhadores em defesa dos interesses, mas também em defesa da sociedade como um todo, porque antes de sermos trabalhadores de uma categoria ou outra, nós somos cidadãos brasileiros e o rumo dessa sociedade ela é construída por nós. Então, nós precisamos, assim como o Cláudio, nos envolvermos com todos esses temas. A outra questão é exaltar aqui, destacar o papel de canais como o canal do Cláudio Nunes, que amplia o diálogo sobre temas que muitas vezes a sociedade não tem tempo de assistir nos noticiários, mas ela pode ter conhecimento desses temas acompanhando canais alternativos, assim como o do Cláudio, que você não precisa estar na hora do programa para assistir, mas você pode, naquele seu momento de maior tranquilidade, você ter acesso ao conteúdo. E por aqui ele passa muitos temas importantes. Então, quero aqui também parabenizar o Cláudio pelo trabalho que faz nesse canal. Nas minhas considerações finais, eu queria dizer que esse projeto da Federação de Partidos é um projeto muito importante para a sociedade brasileira. por isso precisa ser abraçado também por nós cidadãos e cidadãos, porque o Brasil tem seguido nesses últimos tempos trilhas muito avessas à consolidação da democracia. Nós precisamos retomar, recolocar o país nesse trilho. A democracia é fundamental, inclusive, para atender aos interesses de cada segmento da sociedade sem juízo de valor sobre qualquer um. Sem a democracia, apenas um ou outro segmento se vê representado. E o Brasil é um país grande, generoso e capaz de abrigar e abarcar o conjunto da sua população. Mas, para isso, as políticas também precisam ter esse grau de abrangência. E elas só terão esse grau de abrangência se a representação das diversas ideias e dos diversos segmentos, nós tivermos garantia que eles estarão lá com voz e com espaço. A federação de partidos é essa possibilidade, fortalecendo a legislação que já existe, consolidando, sem alterar, sem criar instabilidade, eu construo um instrumento que dá voz e permite a garantia da pluralidade de ideia no exercício da política, que é pai das soluções, às vezes, dos problemas também. Mas não tem solução nem construção da sociedade sem passar pelo envolvimento das pessoas. Isso é a política. E o parlamento é uma dessas esferas. Então, assim, a federação de partidos hoje, ela já conta com apoio de vários parlamentares, mas de vários partidos. Eu queria citar aqui que mesmo partidos que não têm qualquer problema com cláusula de desempenho, eles hoje apoiam a ideia da federação de partidos. Partidos como MDB, que é um dos maiores partidos do país, o PCdoB, o PDT, o PT, que é a maior bancada no legislativo, o PSD, o PL, o PSDB, o PSOL, o PV, a Rede, Solidariedade, todos esses partidos hoje, eles fazem coro com o PCdoB na necessidade de aprovar o projeto 25-22, que permite a criação e o funcionamento das federações de partidos, que mantém, como eu disse aqui, mantém a identidade e a existência dos partidos. A federação, ela existe pela duração da legislatura em torno de um programa construído por esses partidos em conjunto. Então, em defesa da democracia, em defesa do futuro avançado do Brasil, a sociedade, ela só tem a ganhar com esse, com a aprovação desse projeto. Muito obrigada, Cláudio. Eu que agradeço, Fafá. Já estou numa deixa aqui, como eu faço em todos os meus vídeos. Pessoal, além de se inscrever no canal do Cláudio Luz Petroleiro, não deixe de se inscrever também no canal Debate Petroleiro. Toda terça e toda sexta-feira, o nosso amigo Jailton sempre prepara alguma novidade, entendeu? Porque ele consegue pegar uma temática, que é algo que deixa a gente meio triste, meio chateado, não sei o quê, e consegue colocar cultura no meio e fazer um diálogo super interessante. Então, eu recomendo que vá lá no canal do Debate Petroleiro, pode colocar no Busca, é fácil achar, ou então, no meu próprio canal, lá no final, tem os links dos canais que eu apoio, um desses links é do Debate Petroleiro, dá um clique lá, curta, se inscreva, aperta o sininho para ser alertado quando saem novidades lá, que sempre saem, na verdade, basicamente, toda terça e sexta-feira sai esporadicamente o outro dia da semana, mas basicamente terça e sexta. Um abração, até a próxima!